Neste louco me fica fui Combinado o sonho xao Neste louco me fica fui Combinado o sonho xao Neste louco me fica fui Combinado o sonho xao Neste louco me fica mui Combinado o sonho xao Neste louco me fica fui Combinado o esㅠㅠ Neste louco se foi Combinado o sonho xao Sari Kuchegu, com a vira Kashi Sato Yul, Sari Kuchegi, com a vira Kashi Sari Kuchegi, com a vira Kashi Sato Yul, 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 Sari Kuchegi, com a vira Kashi Tchau